Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de looks reais da semana. Esse quadro aqui não é fixo porque não é toda semana que eu saio, tá? Então, nem sempre eu tenho looks interessantes pra mostrar pra vocês. Mas, se eu conseguir pelo menos sair mais de três vezes na semana, eu vou gravar e vou trazer esse quadro aqui pro canal. E, pra o look de hoje, vamos no shopping. Hoje é domingo, eu separei esse look que eu queria usar pra testar. Eu pensei nesse look ali no meu guarda-roupa e eu queria muito usar novamente essa batinha que eu comprei na Renner. Ela tem uma fitinha assim, ó, aqui pra amarrar. Ela dá um nozinho aqui, mas como já tem um cinto, uma amarração aqui na calça, pra não ficar muita informação brigando, eu coloquei por dentro, joguei apenas pra dentro a amarração. Ó, e não ficou mostrando, ficou esse decote aqui em V, ficou bem legal. Aí, na parte de baixo, coloquei essa minha calça pantalona. Ela vem com esse cinto, aqui pra fazer essa amarração. Depois eu vou amarrar melhor, tá? Ela veste super bem. Nos pés, eu coloquei esse meu tamanquinho, porque é só colocar o pé mesmo, não tem nada de amarração. Na mesma composição das cores do look, ficou bem harmonioso. De acessório, eu vou apenas com a minha correntinha, com um pontinho, é um pontinho de luz. Então, pra o look ficar muito mais clean, eu deixei assim, optei por só a correntinha aqui no pescoço. Meu cabelo, ele já tá arrumado, porque eu já finalizei ele desde manhã. Mas aí, eu coloquei essa toquinha de cetim, e agora, eu soltei, passei um olhinho, tá bem bonito. Vou também com a minha pulseirinha de bolinha. Aliança e anel, só isso mesmo, tá? Mas, falta um item, que é a bolsa. De bolsa, eu vou com essa aqui, porque eu sempre saio com aquela minha off-white. Hoje, eu resolvi colocar essa. A cor dela também tá dentro da cartela das cores do look. Não fica nada brigando. Ó, fica bem bonito. Normalmente, eu gosto de usar ela mais assim, tá? Eu tiro a alça, e eu gosto de usar ela mais assim. Ficou bem harmonioso. Eu gostei bastante dessa composição. A batinha, realmente, é muito versátil pra você usar com várias peças do seu guarda-roupa. Eu já usei com legging, já usei com short, e é mais uma forma de usar, ó. Com a pantalona também fica super legal. O look fica bem arrumado. Dá pra você, realmente, multiplicar seu guarda-roupa com a peça-chave. E vamos pro próximo look. Mais um dia de look aqui pra vocês. O look de hoje é só pra ir fazer uma visita na casa do meu cunhado. Minha sogra tá lá, que ela operou o olho. Então, vamos todos lá fazer uma visita. Separei pra o look de hoje essa blusa crópede. Tem bastante elastano. Ela tem uma compressão muito boa. Veste super bem, hein? Na parte de baixo, eu repeti a minha pantalona do look de ontem, porque ela já tava usada. Então, resolvi repetir. Nos pés, eu coloquei o meu tênis, o meu converse. Ele tem uns detalhes preto. Faz ali uma harmonia com o crópede. Ó, agora esse crópede ali não é curto, tá? Daria até pra ensacar um pouco mais. A pantalona realmente é uma peça muito versátil no nosso guarda-roupa. Dá pra você fazer várias combinações. Desde o mais chique até o mais casual. Vai pra diversos ambientes. Basta só você mudar as composições. O calçado, o acessório, dá uma cara totalmente diferente ao look. Que foi o que aconteceu hoje. Tá totalmente diferente toda a proposta do look de ontem, que tava super arrumado. Então, eu vou assim. Não vou de bolsa. Acessório só, relógio e pulseirinha. Permaneci com a minha correntinha. E o meu brinquinho de ontem não tirei cabelo. Só prendi e passei um gel por cima. Porque eu não ia mexer, que ele tá bonito. E o look da terça é esse. Então, vamos pro próximo. Mais um dia de look aqui com vocês. Esse, eu tô reproduzindo o look da quarta-feira. Porque eu acordei, me aprontei pra ficar em casa mesmo. Porque eu trabalho em casa. Então, eu não tinha intuito nenhum de sair. Acabei dando uma saídinha, mas apenas aqui no centro da minha cidade. Pra resolver coisas bobas. Tá? Bobagem. Mas, como eu já estava arrumada. Então, não precisei modificar em nada. E o look foi esse, tá? Isso aqui é um vestido. Eu peguei a t-shirt. Coloquei por cima. E... Coloquei o meu cintinho. Pra fazer uma mudança no estilo desse vestido. Pra, na verdade, pra não aparentar que é um vestido, né? Pra aparentar que seria saia e blusa. Ficou bem estiloso. Dobrei também, assim, a manguinha. De acessório, eu já estava com o meu brinquinho pequenininho. Mantive. Nos pés, eu coloquei o tênis. Ficou bem harmonioso. Eu gostei bastante. Esse foi o look da quarta-feira. Então, vamos pra o próximo. E, último look da semana. Separei aqui pra mostrar pra vocês. Na parte de baixo, eu repeti a minha batinha que eu já usei essa semana. Porque eu queria compor um look com esse blazer aqui. Na parte de baixo, eu botei esse meu short em linho. Ambos são da Renner. Ficou bem harmonioso. Olha só como dá pra gente multiplicar o guarda-roupa com a peça certa, né? Porque a batinha, eu já fiz várias composições com ela. Coloquei o blazer. O look ficou arrumado, porém despojado. Vou com essa bolsa aqui, porque fica em harmonia com as cores do look. Nos pés, vou com o meu tênis. Porque eu quero essa proposta mais casual. Meus cabelos já estão soltos, bonitos. Eu já fiz tratamento. Acessório, eu vou só com o meu brinquinho, correntinha, minha pulseira. Eu já tô em cima da hora. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos looks reais da semana. O look que você mais gostou, deixa ali nos comentários. Vou amar saber. Alguma sugestão, tudo ali nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.